Carrasco, como é que você vê o futebol hoje? Porque assim, você foi um grande jogador, você era um jogador clássico, batia falta, você era um jogador meio praticamente completo, né? Como é que você vê o futebol hoje? Como é que você senta para assistir um jogo de futebol? Eu vejo o futebol assim, não que o futebol está tão ruim, mas eu acho a falta de atividade, principalmente dos jogadores, eu acho que está muito a desejar. Eu acho que os treinadores, hoje em dia, tiraram muito essa opção do cara ir para cima. Então, você vê, jogador que se destaca hoje em dia, aqueles um que pega a bola e vai para cima. É lá que tem mais qualidade, porque não adianta nada você ficar tocando a bola aqui, toca para trás, volta lá para o goleiro, começa aquelas coisas todas lá e não acontece nada. Se você não enfrentar os caras, fazer uma tabela e ir para cima, você tirar um da jogada para puxar o outro, para tocar a bola para entrar, dificilmente vai acontecer os gols, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Tem jogador que se destaca no campeonato brasileiro, porque vai para cima dos caras. Tem aqueles moleques do Palmeiras, tem aqueles Soteudo, os caras vão para cima, o próprio Dudu se destaca, por quê? Porque vai para cima dos caras. Agora, esses outros não fazem nada disso. Agora, futebol hoje em dia ficou bem mais fácil, tudo ficou mais fácil. Campo bom, chuteira boa, bola boa, camisa boa, o gramado, então nem se discute. Porque ia jogar lá no Santa Cruz, lá no... Ah, meu filho, a gramona alta lá, você entendeu? Hoje não, hoje o campo é uma maravilha. Hoje em dia, se você vai para cima no carro, se você debrou o cara, o cara encostou lá, se você já toma uma amarela, já fica pendurado. Naquela época, não. Você tem que tomar uns três amarelas para ser expulso. Três amarelas, o cara já tinha tirado o verniz da canela. Tinha saído há muito tempo. É, não, mas é verdade. Entendeu? Então, hoje em dia, tem muita facilidade. Hoje em dia, mais é o quê? Preparo físico. O cara que é muito bem preparado hoje em dia, deita e rola. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Não. Futebol eu vejo dessa forma. Mas não vejo de outro jeito, não.